Fala rapaziada, boa tarde, sexta-feira, dia 3 do 1 de 2020, mais uma aplicação aí ó, da Garvari NR G5, película de alta performance, tá aí, fica escurão por fora, G5 no carro todo, no Virtus, tá, aí, G5, mostrar aqui por dentro agora, aí ó, G5, apagar aqui a luz aqui, não sei como é que apaga isso, bom, apaguei, aí ó, G5, Garvari NR, completo no carro todo, aí ó, G5, ótima visibilidade, alta redução de raios UV, alta redução de calor interno dentro do carro, segurança, conforto, economia, e é isso galera, qualquer informação, orçamento, vou deixar o meu contato aí no vídeo, na descrição, valeu, qualquer dúvida aí, só chamar aí, que eu passarei o orçamento, sem compromisso, tamo junto, um abraço a todos.